Geração Eleita Sei que suas mãos de noite estendidas Sobre a tua noiva arrependida Um coração contrito, um espírito quebrantado Alma desejosa por estar perto do amado Uma igreja que te adora Somos chamados para fora E ao Cordeiro seja toda honra e toda glória Se eu ouvir e obedecer Tua palavra, teu querer Os teus sinais me alcançarão Tuas maravilhas surgirão Se eu me humilhar e a ti orar E converter meu caminhar Então do céu tu ouvirás E essa terra assararás Geração Eleita Geração Eleita Um povo escolhido Para todos sempre estar contigo Eu sei que suas mãos de noite estendidas Sobre a tua noiva arrependida Coração contrito, um espírito quebrantado Alma desejosa por estar perto do amado Uma igreja que te adora Somos chamados para fora E ao Cordeiro seja toda honra e toda glória Se eu ouvir e obedecer Tua palavra, tua palavra, teu querer Os teus sinais não cansarão Teus maravilhas surgirão Se eu me humilhar Se eu me humilhar e a ti orar E converter meu caminhar Então do céu tu ouvirás E essa terra assararás Se eu ouvir e obedecer Tua palavra, teu querer Os teus sinais não cansarão Os teus sinais não cansarão E as maravilhas surgirão Se eu me humilhar e a ti orar E converter meu caminhar E quando o céu tu ouvirás E essa terra assararás Se eu me humilhar Obedecer Tua palavra, o Teu querer Os Teus sinais me alcançarão Teus maravilhas surgirão Se eu me humilhar e a Te orar Vou converter meu caminhar No tom do céu Tu ouvirás E essa terra salhará E essa terra salhará